Hoje eu queria falar com vocês sobre a lei de anticorrupção, que é uma legislação que tem sido bastante cobrada ultimamente nos concursos dentro da área do direito administrativo e alguns casos, como o TJ do Rio, por exemplo, aparecem no conteúdo programático lá dentro de ética. Essa lei anticorrupção, eu até fiz aí recentemente umas aulas sobre ela e é importante vocês começarem a conhecê-la bastante, porque ela vai entrar cada vez mais no rol de direito administrativo dentro dos concursos públicos do Brasil, principalmente concursos de ministério, tribunais, do Poder Judiciário em si e dos ministérios também, defensorias e por aí vai. Então é bom conhecer. E eu estava lendo uma notícia sobre a Petrobras, que anunciou que conseguiu recuperar lá já quase mais de 4 bilhões e meio de reais por conta de acordos de leniência e outras coisas mais e valeu a pena falar sobre o seguinte, o que é um acordo de leniência? O acordo de leniência foi desenvolvido junto a essa legislação de anticorrupção. A lei anticorrupção é conhecida como a lei da responsabilização objetiva das pessoas jurídicas por atos contrários à administração pública, por atos cometidos contrários à administração. É como se fosse a lei de improbidade, só que a lei de improbidade é para agentes públicos e particulares em colúio. A lei anticorrupção já é para as pessoas jurídicas também poderem ser punidas. Por isso, normalmente, inclusive, a gente encontra as duas leis sendo aplicadas juntas. Qual é o detalhe do acordo de leniência? Ele é como se fosse uma delação premiada, que na verdade a gente conhece o nome correto, colaboração premiada, ficou normal falar delação, mas o acordo de leniência é isso. A empresa vem e se coloca à disposição da administração pública dizendo olha, eu faço parte de uma rede corrupta e eu quero ajudar vocês a desbancar, a desbaratar esses caras, me ajuda aí. O que a lei exige para que o acordo de leniência possa ser firmado da forma correta e ser aceito normalmente? O acordo de leniência tem que trazer algumas características. Primeiro, a empresa que tem que procurar. Ele tem que ter sido a primeira, inclusive, a empresa a ter procurado. A administração pública para firmar esse acordo. Então, se um grupo econômico oferece ali a ajuda, uma empresa oferece ajuda e uma outra empresa do outro grupo oferece logo depois, a preferência é do acordo com a primeira. Então, a primeira que procurou, ganhou. Porém, não basta só isso. A empresa tem que reconhecer, publicamente, inclusive, que ela é uma empresa corrupta. E esse reconhecimento público pode ser até isentado, se o Estado quiser. Não, não precisa publicar nada, não, tal. Mas, normalmente, o Estado mantém isso para poder, que todo mundo tome conhecimento, apesar que o simples assinatura do acordo de leniência já gera esse reconhecimento. Mas a empresa tem que ser a primeira a procurar. Ela tem que reconhecer oficialmente que está dentro de um plano corrupto, um esquema de corrupção. Tem que cessar imediatamente, não é esperar o acordo ser firmado. Ela tem que parar imediatamente de realizar os atos. Então, ela tem que chegar e falar, olha, eu sou corrupta e parei. Parei agora. É que nem o bêbado. Tem que chegar e falar, não bebo mais a partir de hoje. Também não é chegar e falar, pô, cara, acho que eu vou largar a bebida a partir de semana que vem. Não é assim. Ah, eu vou fazer um acordo com vocês, semana que vem eu paro de ser corrupto. Não, tem que cessar imediatamente. E, por último, tem que ajudar efetivamente nas investigações e facilitar acesso a documentos. Então, a empresa não tem que chegar e falar assim, ah, vou fazer um acordo de leniência com vocês, se virem. Não, tem que ajudar. E essa ajuda tem que ser efetiva. Se essa ajuda não der resultado, o acordo de leniência não tem validade. Então, é muito importante saber essas características. Tem que ser a primeira empresa, tem que reconhecer, fazer parte de um ato de corrupção. Tem que cessar imediatamente esses atos. E tem que ter participação efetiva nas investigações. Facilitando acesso a documentos, prestando informações, dando o nome de todo mundo. Essa é a ideia, tá?